Apresentação pra vocês 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 Espero que vocês Apresentação pra vocês Apresentação pra vocês Apresentação pra vocês Apresentação Apresentação pra vocês Apresentação 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 pra vocês Apresentação Apresentação pra vocês Apresentação pra vocês vem ganhando pelo centenário dela não para por aí hoje a gente teve uma equipe e tem uma equipe da prefeitura que está lá ajudando a gente dar uma restaurada no prédio da corporação que é o prédio histórico para que a gente faça essas comemorações deixa eu ver o que mais é que tem uma coisa muito importante que eu não sei se eu posso falar será que eu posso falar fala, fala, fala olha só a orquestra simfólica jovem de Artur Nogueira preste atenção com 64 músicos ensaia em um espaço de 50 metros pense aí o que é 50 metros que é o prédio histórico eu não vou falar onde ainda mas a corporação está recebendo um espaço de mil metros que a gente vai poder construir a casa da orquestra não, 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 peraí a gente está recebendo terreno vocês vão ter que comer muito pastel ainda para a gente construir o negócio mas já é mais e tem muitas coisas e em relação ao concerto a gente recebeu o apoio todo o apoio de mídia oficial além do suporte que a gente tem do departamento de comunicação da prefeitura a gente carinhosamente está recebendo o apoio da IPTV que para tanto no dia 24 de junho o aniversário da corporação não será somente um concerto de aniversário será feito um programa de televisão para a rede e não para isso senhoras e senhores 24 de junho dia de São João festa junina para isso a gente resolveu fazer um arraiá sinfônico absolutamente todos os artistas que foram convidados estarão presentes sem cobrar absolutamente um dos tal da corporação vocês querem saber alguns deles o nosso querido padrinho não poderia faltar padrinho e parceiro juntamente com um amigo dele que ficaram por 28 anos no programa do Jô estará presente o Delico Ciotti e o Chiquinho Oliveira também teremos a presença do filho caçula do cantor José Rico que é o Sammy Rico procurem aí Sammy Rico uma belíssima cantora uma belíssima cantora chamada Paula Matos Paula Matos eu estou esquecendo gente aqui um querido um querido querido padrinho e parceiro do projeto Retreta por muito tempo que é o Pedro Leonardo estará também cantando aqui com a gente será que eu falo aos outros tirais ou não? sim a dupla Bruno e Barreto estará presente cantando com a gente e os meus queridos amigos irmãos que a música me deu um deles está assinando a produção artística desse evento comigo que é o Edson da dupla Edson e o Edson estarão aqui no dia 24 de junho não será cobrado o ingresso mas a corporação vai ficar muito feliz se vocês consumirem na barraca da corporação do projeto Retreta que vai estar lá combinando gente? 24 de junho professor pode seguir oi 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 Abertura 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 ! Bravo! Pronto. Hop. Pronto. 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 Música 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 A banda marcial, o professor pediu para confirmar, reafirmar, a banda marcial é um grupo de marcha com músicas populares que ele se deriva das bandas militares. Até onde eu tenho conhecimento nasceu dentro da caserna, dentro dos quartéis, as bandas de marcha. Então, eu vou só fazer um exemplo aqui, já que o professor pediu, pede para o bumbum vir daqui. A banda via antigamente para deslocar um grande pelotão de um lugar para o outro. Por exemplo, você tinha lá dois mil homens que tinham que sair de Arturo Nogueira e chegar todos juntos em Campinas. Você pegava um instrumento como esse aqui, um bumbum, que ia marcando a marcha para todo mundo ir junto. Música Estava aqui, enquanto ele acelerava, todos ouvindo o instrumento, isso é uma banda marcial, uma banda de marcha. A música é importante na humanidade desde sempre. Na igreja, que já havia as missas em latim, hoje quase que não existem mais, se usava a música para pregar conceitos dos meios militares para fomentar as tropas. A banda marcial, quando ela se torna civil, ela continua marchando e usando ainda o repertório popular, o repertório militar, é isso? E agora o professor vai encerrar, com qual música, professor? Hit me if you're best shot. Não, eu não vou saber falar isso nunca na minha vida. Fala de novo, professor. Hit me if you're best shot. Isso é palavrão, professor? Hit me if you're best shot. 词. Pronto? Jacimal. Pronto. Vamos lá. 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 Olha só. Vamos lá. 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 Vamos lá.